E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, estamos direto dos Estados Unidos trazendo hoje mais uma partidinha de Rambo 6 Você viu, eu vim pros Estados Unidos, aí eu vou lá e traduzo o nome Saúde pra mim, muito bem-vindos a mais um vídeo Então estamos aqui em Alei, tô jogando com os gringos, tô jogando bastante, até tô com bastante tempo pra jogar Tô tentando gravar muito vídeo e tô aqui me dedicando muito pra trazer esse conteúdo pra vocês Então se você assiste, se você, enfim, eu preciso mandar o seu like, sério O vídeo de ontem de Rambo 6 não saiu na box, o vídeo de Rocket League de ontem não saiu na box Entende, porque está prejudicando muito o meu canal Então se você estiver assistindo, você gosta do conteúdo, é de graça, se não paga nada, só clica no like porque me ajuda pra caramba E deixa aí também um comentário se vocês estão gostando dos vídeos, né? Não tô gravando com os meninos, com os Lex, porque estou aqui na gringa, certo? Pelo menos temporalmente, mas devo voltar logo menos, porque eu sei que muitos de vocês estão pedindo aí Uma zoeira, né? Uma zoeira com os moleques e a coisa vai voltar ao normal logo menos Mas é bom enquanto eu estou fazendo um treino intensivo Eu lembro, acho que é no FIFA que você pode mandar os jogadores Não, é no Futebol Manager, né? Você podia mandar o seu jogador para fazer um treinamento intensivo fora do país Ele voltava mó bom, tá ligado? O que é isso que a gente está fazendo, mano? Treinamento intensivo aí fora do país Bootcamp do Rainbow Six Nunca vi youtuber fazer bootcamp, muito menos do Rainbow Six, né? Mas enfim Vambora, antes de mais nada de destruir aqui Beleza, tem que tomar cuidado com os caras aqui Tem mania de marutar aqui, a filha da puta Não estava nem vendo, minha tela está mega escura, mas eu sabia Eles tem mania de marutar ali Eles quebram uma paredinha e ficam marutando ali, velho É ridículo, é ridiculamente feio esse spot Normalmente ficam uns na escada ali Vambora, eu acho que dá para fazer o avanço aqui, mano Então, pronto é que a gente não achou, né? Tem um cara falando as nele ali no chat Acho que ele está falando que eu estou de hack, sei lá Porque eu peguei ele no... É óbvio, né? Ele achou o quê? Que eu ia esperar que ele ficasse parado? Ô, cacete Trouxa Errou o tiro, se fodeu Ele podia ter me matado porque eu estava de costas Foi incompetente, se fodeu Ah, filha da puta Onde foi isso, velho? Pô, a minha tela escureceu, mano Eu estou apertando algum atalho do meu teclado Que está mudando a configuração da minha tela, velho E eu tinha arrumado ela, mas agora ele voltou... Olha, filha da puta Ela voltou a escurecer, os pontos escuros estão muito escuros Eu queria descobrir qual que eu estou apertando, mas eu não sei Pô, pior que eu percebi, da última partida para essa Porque joguei agora um pouco uma partida Olha, eu não estou enxergando nada Eu não sei no vídeo Mas para mim, tipo, eu estou enxergando só as coisas que estão claras Tipo, abajur, a paredinha, a parte vermelha da parede A parte de madeira ali Olha, atrás do sofá é tudo preto, mano Ai, que ódio Ele tem umas configurações de monitor, né? Então, tipo, uma configuração para... Nossa, linda Uma configuração para Photoshop Uma configuração para tudo no meu notebook E agora ele está usando aqui... Eu tinha arrumado para a configuração de games Só que ele mudou para a configuração de piroca Caralho Esse cara aí, ele se chama... Bulletproof Aliás Nossa, ele está de hack Que filha da puta, mano Que filha da puta Vocês viram como ele fez essa? Olha onde a mina dele foi, ó Nossa Que lixo Que maluco lixo Ele está usando hack O nome dele é Battle Eye Proof Ele é a prova do Battle Eye Que maluco ridículo, mano Sério Que coisa ridícula Vocês viram isso, mano? Aí depois vocês falam que eu sou chorão O cara está no meu time aí, ó Nossa, que coisa ridícula, velho Que coisa ridícula Ó, ele chama Battle Eye Proof É esse lixo aqui, ó Está nível 103 e platina Puta que pariu Que maluco O lixo Vocês viram aquela mira, velho? Ai, cacete Como esses caras são babaca, velho Caralho Para que destruir o jogo, mano? Não creio nisso, velho Eu já denunciei como comportamento suspeito, né? Eu pedi para analisar Mas eu vou ficar de olho nele, velho Eu quero ir lá pegar e fazer a minha marotadinha O idiota não sabe atirar Porque a mira dele quando está na pessoa atrás da parede Vai na cabeça Mas o drone ele não consegue acertar, né? É muito difícil Puta, mano Que maldito Sério Vamos ver Se ele começar a brilhar muito Eu vou Andando Batatei E aquela famosa emocionada, hein? Ah, sério? Tá, beleza Eu quero ver o Better Eye Proof Vamos ver Se ele realmente sabe onde esse cara está Ah, não sabe não Olha, acusei o cara injustamente, hein? Se ele soubesse Ele não teria passado com a mira reta Por esse cara, não, mano Ele passou com a mira reta Vocês viram? Foi muito... Foi muito espontâneo Digamos assim Ai, ai, ai Não foi errado, não foi errado Não foi errado Puta, ele focou no cara no chão, velho Ele ignora o cara no chão, mano Pega o cara em pé Tudo bem Minha culpa também, né, mano? Foi avançar Nossa, sabe que a cena é ridícula? Ai, manos, manos Que coisa Pior que aconteceu O cara achando que não está, não Ah, denunciei comportamento suspeito Caralho, ele deve tomar no cu Que ele queria ser denunciado Até esqueci Eu estou jogando de martelão Beleza Ah, então eu denunciei o cara de comportamento suspeito Ah, sim Ainda pode ser que ele mesmo tenha vacilado, né? Ele mesmo passou pelo cara ali no radar E ali, pelo que eu já vi de hack, né? Fica um cubão ao redor da pessoa Assim que você enxerga através de tudo, né? Esse cubão, você vê se ele deita Você vê se ele levanta Você vê se ele agacha A um cubo, assim Que molda o personagem E... Tem um monte de vídeo no YouTube Inclusive, se vocês procurarem Se foi isso Ele talvez Teria sido desatentado Não sei Ou ele esperava que o cara estivesse fora O cubo, talvez Sei, não sei o que pode ter acontecido Aquela aqui lá de cima Foi muito estranha Esse vacilo aqui de baixo Também foi Só Deus na causa, né, irmão? Ah, eu não peguei Eu devia ter pegado Black Bear Esse mapa que foi melhor Black Bear Vai ser Ah, não te mandaram Ok Ah, fodeu Tá atrás de mim Olé Ah, acabou Será que vai estar aqui de novo? Beleza Vamos avançar por aqui Bom, tomando cuidado Aquela marotada Vocês sabem como é que ela é, né? Ah, esse aqui A gente vai fazer isso aqui, ó Deitei um cara ali Peraí Não, matei, sério Nossa, que cagada da porra, velho Na moral, essa foi muito cagada Eu virei atirando Que nem um idiota Queria achar o cara que eu feri, velho Ah, aqui embaixo, velho Filha da puta Beleza, mataram o cara que eu feri, provavelmente Alguém defesa da montada, deixa a dock lá Não sei Pegaram a balky, pegaram Bom, são três caras contra um Não é se os três tentarem entrar junto E ajudar a gente a ganhar essa rodada Hum Oxi, isso aí As fitas estavam machucando Ah, tá, machucou bastante Não dei então, mas machucou bastante Tá aí, né? Deve tá aí dentro Alguém drone, né? Drone? Anyone? He's probably behind the hostage No, hefein, no, no, hefein Jota Just hostage, man Aê Esse cara tá de sacanagem, velho Caralho Porra, era um que tá da puta, velho Nossa senhora Que medo de enfrentar o cara Na moral Olha O cara matando um rato nessa porra Caraca Vamos aí, cuzão Vamos defender Será que rola uma marotada? Talvez Ai, caralho Mas eu não tô muito afim de jogar de ECOG Pera aí Eu tô aqui Eu tô de laser Deixa eu ver se eu tenho a Vai de laser, mano Foda-se Estou de penogenta, amigos Meu Deus Será que rola? É porque Como o negócio do contrato do monitor bugou Se eu tentar focar em algum ponto na tela A tendência é que realmente eu não consigo enxergar esse ponto E eu perco a visão periférica de bobeira Então eu preciso ter essa mescla de De fatores pra equilibrar, né? Ó, tipo, mano, olha Opa Aqui pra mim O corredor tá muito escuro Eu só vejo sombras, tá ligado? Ai, fico meio puto quando desconfigura essa porra assim do nada Tenho que descobrir É algum comando do TK Deve ser, tipo, CTRL-X Sabe o negócio? Eu fico cego na porra do jogo Que ódio Agora é aquele negócio Eles podem entrar naquele fundido lá Troca de carregador Só mais 5 segundos Bom trabalho Ainda não temos a localização do defende Ah, fodeu Battle Airproof acertou Ah, mano, sério? Sai daqui Porra, que azar do cão, hein? Me curaram essa porra, né? Beleza Acabou meu tiro de dock Foda-se, eu tô curado Caralho, fodeu, velho Explosivo C4, ok Vamos fazer o seguinte Nossa, linda Vou jogar safe Porque eu quero ganhar essa aqui, velho Acabou GG Vão te detectar se continuar nessa zona Se continuar nessa raiva Ah, me matou, velho Tentei encarar ele Tentei não tirar a mira da cabeça dele Tá aí, velho Sua posição foi comprometida Go to a view Go, 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 go Go outside OnlyFiction Eles te avistaram On your left, on your left, on your left Left, left Watch out Surround him No inglês Tá ótimo Go, Fiction Go OnlyFiction Well done, bros Porra, mano Os caras muito heimosos Ganhei assistência ali Ganhei o rodada vencida Bom, é isso aí Jogar com o gringo é sempre um sofrimento Se você gostou do vídeo Deste, eu já gostei Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Muito Rainbow Six Aqui no Bootcamp Treinando para voltar um deus Só vamos, filhão É nóis, gente Beijinho Carregando o suco em ganho Tamo junto Valeu Falou Tchau, tchau Tchau Tchau